salve galerinha do youtube e bem vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso joguinho de tanque feito aqui por alegro em c++ a gente deixou nosso projeto assim nosso personagem aí nosso tanque se movimentando sendo animado para todas as direções no nosso cenário sangrento belezinha colocar aqui as propriedades dos nossos objetos dessa vez a gente vai criar os box nossos obstáculos vamos olhar aqui na nossa imagem peguei o desenho de algumas aqui ok essa parede a gente vai utilizar ela agora então vamos fazer diferente a gente vai criar uma estrutura aqui dentro do código principal e vamos instanciar os nossos objetos de tipo obj chamar aqui de b vai ser uma matriz de 14 por 8 nós vamos encher todo o cenário ali de blocos belezinha vamos criar dois laços for para gerar as linhas e as colunas de todos os objetos 14 por 8 14 pro i 8 pro j belezinha ok aqui eu vou estar gerando os objetos novos box e j eles vão ser todos iguais aos nossos box vão ser cópias dessa forma fica mais fácil a gente pega todos os atributos de uma vez só e aqui a gente altera o que a gente quer no caso eu vou alterar o x que a posição x e a posição y o x ele vai estar pulando de 60 e 60 que é o comprimento de cada bloco eu vou empurrar em 300 para frente vamos fazer o mesmo para o y o y vai ser o j vezes 58 que é a altura deles e eu vou empurrar em 55 belezinha depois a gente vê joia joia vamos criar uma função para guardar o posicionamento dos blocos durante o jogo se não fica muita bagunça chamar aqui de bloco tipo void vou criar aqui embaixo nosso procedimento ok e vai ser também a leitura de todos os objetos todos os blocos 14 por 8 beleza beleza antes de mover vou exibir eles para a gente ver b.show e é isso aí assim ó deu erro porque isso aqui é importante nosso objeto foi criado dentro do main então ele só pertence ao main como eu quero usar ele em outra função eu tenho que levar ele ou para a função ou colocar ele como global eu vou colocar aqui como global fora do main belezinha agora eu posso usar ele em qualquer função joinha assim eu tenho que chamar a função dos blocos vou vir aqui no laço principal embaixo do controle eu chamo a função bloc vamos testar para a gente ver joia joia exibiu ali as nossas paredes parede de blocos eu não quero que preencha tudo eu vou fazer um painelzinho se eu tirar aqui ó deixar zero ele vara o nosso cenário nossa screen belezinha deixa eu voltar aqui vamos continuar beleza agora a gente vai fazer o mover vou verificar se a posição x de cada um dos blocos for menor ou igual ao comprimento dela ou seja se ela foi para trás né passou ali toda no palco ela vai nascer do outro lado então b.x igual a 780 isso aqui eu tinha medido antes belezinha deixa eu colocar tudo na mesma linha pouca coisa bom agora eu tenho que puxar os blocos para a esquerda posição x dele vai ser menos igual a velocidade velocidade da parede né velocidade uau só vou colocar vel w deixa eu criar a variável aqui em cima a gente poder controlar tipo você passa de fase aumenta a velocidade começa aqui com 1 então ele vai estar vindo de 1 em 1 pixel belezinha é isso aí vamos testar para a gente ver bacaninha nossa parede se movimentando vamos ver se depois de chegar no final ela nasce do outro lado joia joia está funcionando aí dá para ver que ela está querendo nascer né mas eu vou colocar o painel por cima justamente para não mostrar essa falinha bacana então aqui eu vou colocar a minha primeira label a label da esquerda começa de 0 é de 20 por 20 olha ela aí ó joia vou colar a segunda para a gente ganhar tempo a da direita o comprimento da janela menos 20 tamanho de 20 tamanho de 20 ali também perazinha eu vou colocar de cima a cor azul isso aí tudo o pessoal escolhe pode colocar imagens também fica mais legal aqui é só um exemplo e por último vou colocar todas de uma vez todas as três peças que faltam vou testar para ver joia joia detalhe ali de amarelo e o cinza belezinha é isso aí é um mar de paredes aí bom agora a gente precisa andar pelo cenário como está cheio de parede não dá então a gente vai gerar espaços aleatórios vou criar uma função aqui para isso vou chamar de sort block tipo void também ela vai receber o nosso objeto o objeto que eu quero sortear um ponteiro para obj vou colocar obj de maiúsculo que é o nome do objeto obj é a nossa classe nossa struct tem que estar aí embaixo para poder existir e é isso belezinha então vamos criar aqui o nosso procedimento void sort block recebe o objeto não precisa pôr o mesmo nome mas eu vou deixar aqui obj de maiúsculo e logo de cara eu vou passar todos os objetos quando eu chamar a função a visibilidade dele para verdadeiro eles vão estar visíveis beleza bom agora eu vou fazer um sorteio vou fazer um sorteio de 0 a 99 a gente coloca 100 ali 100 posições de 0 a 99 e aqui se o sorteio for menor que 40 40% dos valores nosso bloco vai estar escondido lá em cima ele está visível aqui eu passo ele para escondido beleza vão ser os nossos espaços vazios joia essa é a primeira parte eu tenho que criar a variável sort lá em cima porque eu vou usar ela em outro lugar então tem que estar aqui como global sorte não precisa dar valor porque ela já vai receber um sorteio logo de cara e aqui na inicialização eu já vou chamar a função e vou estar sorteando cada um dos blocos para saber se eles vão aparecer ou não só colocar o nosso objeto aqui como parâmetro e agora o detalhe eu tenho que colocar o i comercial porque eu estou alterando o conteúdo via ponteiro ok então tem que colocar o i comercial beleza ponto e vírgula e é só isso vamos testar para a gente ver ah sim aqui não é vezes aqui é porcentagem porcento é o resto da divisão beleza vamos testar agora que vai funcionar bacana já gerou os espaços vazios para a gente poder passear com o tanque beleza só que não tem colisão dá para ver que tem espaços em que ele não pode passar é aí que a gente vai atirar beleza então a gente vai ter uma quantidade de tiros para poder passar por essas paredes vamos estar coletando mais tiros durante o jogo beleza então vamos aqui na nossa função de bloc bom essa seção aqui é do painel quer saber vamos criar uma função para ele para ficar mais organizado é só colocar void aqui o mesmo nome painel aqui eu fecho a função de cima e a de baixo está pronta ok deixa eu colocar o p de minúsculo que é o nosso padrão e vamos declarar ela aqui em cima pode ser lá em cima mesmo não está usando struct painel tipo void eu tenho que chamar aqui é importante saber aonde você vai chamar as funções que exibem objetos se não fica por cima do outro etc vou colocar embaixo do personagem beleza assim as peças passam por baixo e ela cobre a falha e o nosso tanque também não vai aparecer isso não vai ser nem necessário porque ele não vai ficar aqui né a gente vai dar limites para ele beleza bom vamos continuar aqui a gente vai fazer um sorteio porque toda vez que as paredes passarem o número aleatório vai ficar então vai ser a mesma repetição eu não quero isso eu quero gerar novas posições aleatórias toda vez que as paredes passarem a gente gera aleatório de novo beleza sort block envia o nosso objeto e agora sim vai gerar números aleatórios aleatórios vamos dar uma olhada aqui tem esse T de cabeça para baixo está parecendo tetris ó ele não nasce do outro lado belezinha para comprovar isso vamos dar uma olhada nesses dois nessas duas janelas gigantes aqui ó elas não podem aparecer do outro lado ó está diferente opa ah não está funcionando nossa função aleatória aí e agora sim o nosso tanque pode se aventurar por aí belezinha vamos dar limites para ele não passar pelo pelo nosso cenário deixa eu colocar aqui embaixo vai ser bem feinho limites do tanque se o px for menor que 20 que é o tamanho do nosso painel px igual a 20 ele não passa se ele for menor que 54 que é para cima ele é igual a 54 então ele não passa para a direita é mais complicado é o px mais o seu comprimento que é o pw mais 20 que é o tamanho do painel se ele for maior que o comprimento da screen a janela inteira então a gente posiciona ele nesse mesmo lugar px igual a screen menos pw menos 20 ok fazer o mesmo para baixo só vou copiar aqui eu mudo o x por y o w por h de todo mundo ao invés de 20 agora é 80 ok mesma coisa aqui na instrução joia joia vamos testar agora para finalizar vamos ver bacana os personagens já aparecem no limite que a gente quer ele não passa como se estivesse colidindo beleza no fundo também em cima joia joia é isso aí fizemos bastante coisa no próximo a gente vai fazer colisão com os blocos vamos colocar um uma labelzinha para o nosso jogo e continuar aí belezinha espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal beleza coloca aí também nos comentários o que o pessoal está achando qual a linguagem que prefere para a gente fazer vídeos e etc até a próxima valeu galera para a gente até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti